A nossa receita de hoje, pessoal, vai ser uma receita econômica, muito rápida, muito simples de fazer, qualquer pessoa vai acertar, gente. Nosso pão delícia de forma, vou estar mostrando para você tudo aqui no liquidificador, a gente vai colocar aqui, primeiro eu vou colocar aqui, duas xícaras de 200 ml, de 200 ml a xícara, eu coloquei duas já, leite morno, tá? Você pode colocar uma de água e uma de leite, mas eu vou colocar as duas de leite, tá bom? Aqui eu tenho 5 colheres de açúcar, de sopa, vou estar colocando aqui uma colherzinha de café de sal. Aqui eu tenho 4 colheres de óleo, da sua preferência, tá gente, que vocês usam aí, pode substituir por manteiga ou margarina, tá bom? 2 ovos, agora eu já bati primeiro aqui logo, para depois colocar o fermento, tá? Vamos bater primeiro, essa mistura, tá bom? Prontinho, agora a gente vai colocar, pessoal, 3 colheres, eu vou dividir aqui o pacotinho de queijo ralado, tá? Eu vou colocar por cima depois, vou colocar aqui, duas colheres cheias, tá? De queijo parmesão ralado, eu vou estar colocando um envelopezinho de fermento biológico seco, tá? Aí eu vou bater novamente. Pronto, agora eu vou estar colocando a farinha de trigo, gente. Com o liquidificador ligado, vou colocar no 1 aqui, tá? Bem fraquinho, só para misturar a farinha. Então eu vou tirar aqui o som, tá gente? Música Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Prontinho, pessoal, agora eu vou pegar aqui minha forma. Prontinho, pessoal, vou estar colocando nessa forma aqui, ó. Eu coloquei manteiga nela e enfarinhei, né? Com farinha de trigo, eu vou estar colocando aqui, tá gente? Olha como é fácil esse bolo, gente. Olha isso. Vamos estar colocando tudo aqui. Agora a gente vai colocar ali no forno desligado. Eu vou deixar lá para uma hora, tá? Para essa massa aqui descansar, desenvolver. E aí eu vou estar colocando no forno. Depois de uma hora, eu vou colocar para assar, tá bom, gente? Não precisa sovar, não precisa de batedeira. Não precisa você estar modelando esses pãezinhos delícias. Gente, é um pão muito fácil de fazer. Você quer fazer aí para casa, né? Para a família, tá? Não quer sujar as mãos, não quer modelar. Então, esse modelo, esse jeito aqui é maravilhoso, gente. Você vai gostar, tá? Então, vamos aguardar aqui uma hora, tá? Para essa massa desenvolver. Eu vou deixar ela quietinha no forno, desligado. Quando ela crescer aqui, aí eu vou colocar para assar, tá bom? Prontinho, pessoal. Faltando dez minutinhos para uma hora que esse pão estava no forno. Eu tirei e liguei o forno, tá? E vou deixar ela pré-aquecer por esses dez minutinhos. E vou estar colocando esse pão para assar por quinze minutinhos. Meu forno, vou deixar ele em duzentos graus, tá bom? Prontinho, pessoal. Nosso pão já soia, querido. Olha como cresceu. Agora eu vou passar ainda quente, assim, a manteiga por cima, tá? E polvilhar com o queijo e o parnisão ralado. Aí agora você vai pincelar aqui. Ele quente ainda, tá bom? É para grudar o queijo ralado. Passa aqui. Olha o que lindo, gente, que ficou. Maravilhoso, gente. Tá vendo que não é difícil fazer esse pão? Não precisa sovar, não precisa você estar modelando. Maravilhoso, gente. Agora a gente vai colocar aqui em cima o queijo e o parnisão ralado. Esse pão você pode estar recheando ele, tá, gente? Com queijo, né? Prisunto, um patê de frango. Fica à vontade, gente. Pode deixar assim simples, né? Agora eu vou esperar esfriar para a gente cortar, para você ver a maciez desse pão, tá bom, gente? Pessoal, já esfriou. Eu vou deixar o meu aqui mesmo, porque está servindo aqui mesmo, tá? Vou cortar aqui para você ver como ficou macio. Fofinho esse pão, gente. Olha isso. Prontinho, pessoal. Olha isso. Que pão maravilhoso, olha. Olha isso. Agora a gente passa a manteiga. Maravilhoso, gente. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo.